Você é o porteiro, eu levo o microfone, as ocorrências chegam, passam pra mim, entendeu? Pronto, vou viajar, pode ficar tranquilo que aqui não acontece nada. Pode ir, viu, Mário? Boa aí, Mário. Tchau, Mário. Vamos por aqui, Mário, pra onde meter a cabeça, só gente curta de meter a cabeça aí. Eu. Ainda bem que aqui é calma. Olha, gente, quem quiser se consultar, pode... Quem quiser dar palco, pode chegar, que tá aberto a delegacia, viu? Aqui não tem perigo, viu, Azulão? Então você não tenha medo, nós vamos resolver num passivo. Ó, parado. Cala a boca, Buxi, você não... Cala a boca. Cala a boca, você vai na delegacia. É, ó, o rapazinho dele disse que tinha uma jumenta sem documento e não tem que te mandar roubo. Eu acho que isso aí é parada errada dele, viu? Não meteram o cacete aí. Você já roubou ninguém. É, você roubou ninguém. É, roubou ninguém, roubou ninguém. Hoje é que é moral, meu irmão, é moral. Você fala pra o que você tá falando. Senta aqui. Sabe trabalhar, não? É, bolsa. Fala! Domingos da família, cadê o aqui? É. Ou vai ter que aprender desse jeito? Meu Deus, vai aprender na beira. É, nós é polícia ou ladrão? Nós deu o cacete do cara e roubou o celular dele? Vixe Maria, é a fé bem aqui agora? Abra só a porta aí. Parabéns pra você. Ei, volta lá. Ei, volta pra abrir a porta não. Viu? Vá! É a fé de fugir aqui. Aí? Olha a multa. Bora, quem é sábio? Quem é sábio do lado? Afasta mais. Afasta mais, porque eu tenho um gasto tudo aqui, criança. Boa noite. 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 O homem, né? O homem vai sobrar pra você. Responda rápido. Seu nome? Ai. Seu nome? Seu nome? Ai, ai. Seu nome? Você tem dois Horácidos, não é? Vocês vieram fazer o que aqui? Viem pra parte. Oxe, criança da parte também? Rouparam o que seu? Rouparam o que seu? Rouparam pelo videogame do Playstation. Rouparam o que seu? Minha mão no Júlio. Rouparam o que seu? Do iPhone 2 Pro Max. Xiu, só tem criança rica desses ricos, não? iPhone ou o que? Não sei, eu não entendo isso. Rouparam o que seu? Rouparam o meu jogo muito legal. Tem documento, suas coisas? Não. Tem testemunha? Vamos meter o cassete dessas crianças, porque isso aqui não tem isso não. Bora, vai tudo em papel, tá tudo? Bota os meninos na navegação, no testemunho. Ele não, não. Vai lá, vai lá dele, ele não. Ele não, ele não. Ele não, ele não. Pega ele. Tá com a mão, isso. Aí, cara, você vai ver com a mão. Tá bom, as crianças já brinham. Puxa aqui, sua filha. Fazendo isso? Não tem isso aqui? Bora, bora. Vem, vem. Vem, vem. Só no bato, porque senão seu pai não me chama mais. Mas vocês? Mas você? Você é meu filho. Você é o bato. Tá até em casa? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Rapaz, dentro. Bata nela, bata nela, bata nela. Rapaz, dentro. Não, você não pega a semana. Rapaz, dentro, lindo. Bata nela, bata nela, bata nela, que eu tô vindo. Não tem como não. A vontade dá. A vontade dá. Aí, filha do patrão. Ei, a sopa. Ô, é o que eu tô comendo. Oxi. Ai. 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 O que é que você quer? O que é delegacia? É aqui mesmo. Cadê o delegado? Sou eu. Não, filha. Sou eu, delegado. Não, você, não. Cadê o delegado? É ele. Eu tava aqui porque a cabeça é delegada. Deixa aberta pra ele dar uma brisa. Oi, moça. Eu vim da parte. Vim da parte de que, moça? Da periquita da minha vó. Meu Deus no céu. Roubaram o periquita da minha mãe. Roubaram o periquita da minha vó. Roubaram o peru. Roubaram o peru. Roubaram o peru? A periquita da minha vó. Traste aí, meu Deus. Roubaram. Minha filha, a periquita da sua vó tá valhada em quanto? Dois mil reais. O velho da periquita? Dois mil reais. Ela é irmã, ela. Não, hein? Ela faz competição da periquita em São Paulo. A periquita da tua vó tem que ir pra comer? Não. Tem sim, eu tô sabendo. Poxa, tá doida? Tem que ir de mãe? Também não. Pode bater que eu tô cansado. Não, 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 não. Ele tá invadindo a porta. Poxa, pauta. Tá, não, tá? Se se for, vamos atender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, eu vou xingar por lá. Ele é cego mesmo. Poxa, pauta. Tô aqui, moço. Tá aqui na delegacia? Você não tá vendo? Ah, não. Só é cego. É que eu tô atrás de... Da parte. Eu sei que você vai atrás da parte, né? Pode entrar. Viu, seguindo. Tem um degrau aí. Cuidado, viu? Isso. Isso. Vem, seguindo. Olha como ele é ator. Tá reto, tá mais reto. Tá reto, tá reto, 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 reto. Eu tô aí, siga reto. Isso. Não vai que o pau não. Cai de vez e morra logo. Tchau. Você tá vendo que eu tô aqui? O que foi? Eu vi na parte. Veio na parte de quem? Roubaram o relógio. Bom? É. Você usava a mão pra quem? Trabalhava como vigia. É, por isso que vive um satanho pela região de... Um vigia desse? E meu relógio também. E o meu relógio. Vou lá, meu relógio. Relógio? Pra quem tu quer relógio? Não é sério. Não é sério. Pausar não é. Não é só ele. Fogado eu vou descontar já já a folgação dele. Você trabalhava muito pra sustentar só você? Não. Eu, minha esposa e meus dez filhos. A sua esposa e meus dez filhos. Tem dez filhos? Como é que você tem dez filhos se tu é sério? Eu sou sério nos olhos. É que tá bom. Funciona. Funciona. Não me disseram isso. Não. Funciona. Mas sua esposa? Tem dó no meio, com sua moto. Ali nada, né? É. Tem que ser muito. Só eu. Eu vi quem foi. Tudo é sério? Eu só senti o cheiro. Feito no queijo. Ó. Tá muito bom contar essa história, viu? Olha, é seu irmão. É muito zero de tempo aí que vocês brigarem. Você tá preso. Tá preso. Isso aí. Tá preso? Chega. O pau dele é de verdade. Tô todo aqui correndo. Fica aqui do lado. Menino. Ei. O delegado falou que aqui é na casa. A gente já perdeu. É que você vai dar. Me dizem que vai dar parte, meu amor. Porque eu... Eu sou sério. Eu não sei onde eu pedo. Vixe, você tem uma melhor roupa que eu sou muito... É. Deu uma pedra, achei que eu senti o gosto. Ele tá recomeando churros, eu acho. Ai, pega ali, vixe, sai do... Bebê, entra ali na cadeira que eu vou passar aqui correndo. Fica aqui do ladinho. Não! Não! É o quê? Comparar a bonte. Pronto. Peraí, peraí, deixa eu abrir a porta de separado com o drogolado. Peraí, peraí, deixa eu abrir a porta de cima também, por causa do cabelo. Vá! Ai, tem! Oi, moço. Vamos! Há! Como tá lá no dedão, você passa? Dê documento, sota o quê? Há! Te tiximuyor? Te tiximuo! Viu? É, não! É ele mesmo! Homem, vamo meter o cacete pra esse tipo de cacete. Ah, pra esse tipo de cacete! Mãe! Dói, viu, esses negócios? Dói! Não tem nada, não! Mãe, então chegou uma mulher com um palhaço aqui lá! Chegou a mulher! Essa eu atendo! Eu tenho! Tá de joelho? Oi, minha moça! Eu vim da parte! Oi! De que? Roubaram meu bichinho! Como é que é, homem? Dê licença, não! Roubaram o quê? Aí começa a apanhar da Isa do BG! Ô, azul não? Foi! E já saia de rosca! É moderno, meu! Ciborgue! Moça, entra aí! Pode entrar pelo curaquinho no cachorro! Ixi, vai pra cá! Moça, vou fazer o retrato e falar do seu bichinho, que é pra eu ir buscar ele, viu? Como era o seu bichinho? Ele é pretinho! Pretinho! Tem mais! Tem mais! Fofinho! Como é? Fofinho! Tem mais! Cabeludinho! Bicho! Bicho! Gosto não! Doidado, é? Olha aí! E o que mais? Quem é enxergarzinho? Mentirosa! Um normaço desse! Que bichinho é? É o meu ursinho de pelúcia! É o ursinho dela de pelúcia! Você tá na pessoa de ver o quê? É o ursinho de pelúcia! O seu bichinho tem documento ou mostra? Não! Não tem documento não? Não! É do governo? Não! Tem testemunha? Não! Não! Olha! Você se resolve aí, viu? Vamos sair! O que você matou ela? O que você bateu a mãe lá dentro? É! Faz sentido! Eu que não vem comprando nada! Ah! Esse aí! Eu não conheço não! Olha! Lindo! O que é que você quer vir? Aqui tem a delegaceta! Olha ele forçando pra falar grosso! É! Aqui é a delegaceta! O que é que você quer? Eu vim da porta! Você veio? Você vim da porta! Foi! Foi! Foi limpar também! Essa porta tem várias zoadas, né? Precisa quebrar? Boa noite! Boa noite! Vem fazer o quê? Vim da parte! De quê? É que roubar a macaxeira do meu avô! Me giro! A macaxeira do meu avô dentro da... Fala! Fala! Minha água! Minha água é cara do meu três contas! Fala! 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 Cala a boca! Cala a boca! Eu só vim pra lá! Tá preso! Fala! Fala! Ai! Eu não ganho esse cara! Fala! Fala! Olha a gente, lembrando do meu espetáculo de amanhã! Vamos ver ninguém. Quem vier com o... É... calma aí. Alguém me presta um celular aqui pra eu ligar pro Ivão, irmão? Que animal é ele? Alguém? Timão e bumba? Alguém diga pra elas duas que o zoológico não vem aqui. Eita! Pichou puxada, viu? Mostra a senhora que trouxe pra cá, não tem muitos coisas. Deixa eu abrir aqui. É! Pode entrar, bicho. Entra, entra. Essa é a lenda. Olha lá. Olha o teu bicho. Que bicha mal feita. Olha a ideia. Sai da frente, sai da frente. Não, sai, vem aqui pra trás. Fica de lá no serviço. Nini? É o S da sadia, é? É o S da sadia. Ou formiga de mim? O que foi? Eu vim da parte... Roubar três costelas dela. Vim da parte de quê? É a rádio da uma otária. Por quê? Tipo assim. Tipo assim ó... Pegaram minhas caucinhas e dão. E o que foi? Minha rocinha. Você tem algum suspeito? Tenho. Quem? Teteco. Ranguei? Teteco. Teteco? Bem que eu vi você ali Viu, Teteco? Teteco tava dando teco, né? Suas calcinhas E sua rosquinha Não gostam, não Tem documento? Não Tem documento? Não Tem de junho? Não Tem de junho? Não Escreveu, não lê o palco meu As duas estão presas, tá? Hã? Tá presa a pochete da marizinha Você tá o quê? Isso é dolete É o quê? Eu não posso ser presa Por quê não? Porque a mulher tem umas fotos pra fazer Umas fotos? Quem quiser lhe ver, que vem aqui Tá presa? Tá presa? A bicha volta caiu, foi Eu não vi isso Quem gravou? Gente, quem tiver filmando Essa linda peça teatral Que no final linda bateu Me marca no Instagram O meu Instagram é Horácio Rolinha Horácio com H E Rolinha Com Rolinha Horácio Rolinha Viu, meu Instagram Você vai me seguir a Rolinha Vai ver Rolinha o dia todo Pra variar, né? Ó, Vicky, você vai A mão da mão da mão na porta Não Esqueceu O delegado Oi Tá cheio Tá cheio Tem coisa aí Tá cheio de gente Malalamento Calma assim Cheio de gente É onde? A gente prendeu Nem muito de gente Vocês são loucos Não pode fazer isso, não A gente prendeu As crianças Reassim Que tava dando Cacete em nós Criança? Não pode Pode A gente prendeu Um cego A filha Do que um chiquinho Que tá cabeça De jovento Olha, chama o pessoal Pra cá Hã? Olha Vem pôr do mundo Pra cá Todo mundo Que a gente Vai dar indemnização Pra gente Ai, tio também Pode bater Todo mundo Você é o principal Você fica aqui É Cadê o cego? Cego Cego Por aqui Cego Siga minha voz Siga minha voz Siga minha voz Não fica fulano Não Que você pode Cego Tá atrás Do pecoteca Ali também Né Cego Eu sou cego Sou cego Sou cego Nossa Não é que eu Você não é cego Eu defendendo Ô Azulano Pega a indemnização Lá do pessoal Ó Lembrando Lembrando Eu sempre falo isso Porque Sempre vocês Querem por aqui A saída É por lá Ninguém pode Sair por aqui Quem sai por aqui Já disse Já disse Que irá multar Ele tá todo Pra multar Bem-vindo ao grupo Hã? Tá lá? Traga homem Eu vou pegar Traz a indemnização aí Traz rápido Rápido Repa Que isso É Que isso Que isso Alegria Estamos encerrando Obrigado pela presença Obrigado